Há vários dias que a nossa equipe de reportagem vinha sendo solicitada para vir conhecer a realidade aqui da travessa Ulisses Guimarães, bairro Aeroporto, em 13 dela do Vale. E realmente é a parte final aqui da travessa que está em péssimas condições. Como você pode observar aqui mais acima, o asfalto que foi enviado pelo governo do estado aqui para 13 dela do Vale, chegou somente ali onde você acompanha nas imagens do Sandro Lima. Por toda a extensão aqui do final da travessa Ulisses Guimarães, está precisando que a prefeitura municipal venha aqui realizar um trabalho com urgência. E uma das moradoras que reside aqui na travessa Ulisses Guimarães há muitos anos é a dona Chaguinha, a dona Francisca das Chagas. Inclusive, ela tem um padrasto deficiente que sofre bastante para poder chegar até aqui à residência. Dona Chaguinha, realmente a situação de vocês aqui é difícil, né? É triste, viu? Porque eu botei meu padrasto para passar dorme no interior e está chegando de volta e a rua está aqui. Como vocês estão vendo aqui, um monte de buraco aqui, ó. Não tem como descer e nem subir. O que a senhora tem a dizer ao prefeito municipal? O que eu tenho a dizer é pedir para ele vir dar uma olhada aqui na rua e vir fazer para nós. Para nós poder ter boa vida para as crianças também subir e descer, porque cai tudo lá embaixo. Falando em criança, eu fiquei sabendo agora há pouco que a senhora tem poucos meninos, né? Só nove. Só nove, era dez. Todos brincam aqui nessa rua? Todos, mas é trancada aqui, ó. O que a senhora tem medo aqui na rua? O que a senhora tem medo? Eu tenho medo de escorregar, quebrar um braço, uma perna, aí eu não tenho condição para levar para fora, né? Porque aqui não tem recurso para braço quebrado e perna quebrada. O Adriano, que eu conversei agora há pouco ali, relatou que na época da eleição, os políticos vieram aqui conhecer a realidade de vocês. Eles também chegaram aqui na sua residência? Chegaram e disseram que ia fazer, mas aí fizeram só uma pasta até aqui e não fizeram para lá. O Sandro Lima pode até mostrar ali mais acima, o padrasto dela chegando com muita dificuldade e agora ele que estava há dois meses no interior vai ter que vir aqui para a residência da dona Chaguinha e realmente encontrar uma dificuldade enorme para descer aqui até a casa da dona Chaguinha, a qual ele também reside. Situação muito ruim realmente das pessoas que residem aqui na Travessa Ulisses Guimarães, aqui em 13 dela do Vale. Seu Antônio Pedro, rapaz, vai chegando aqui. Antônio Pedro Pereira da Silva, um cidadão que por muitos anos trabalhou, pagou seus impostos e agora tem que viver nessa situação e vai ter muita dificuldade em chegar até a casa da dona Chaguinha. Que só Deus mesmo, Deus que me ajuda para eu descer e subir, né? Só Deus. Quantos anos? Eu estou com 73 anos. 73 anos. Seu Antônio Pedro, é isso? Antônio Pedro Pereira da Silva. Seu Antônio Pedro Pereira da Silva, se o senhor pudesse fazer um pedido ao prefeito municipal, qual pedido seria? O pedido que eu faço é que ele olha esse pedaço de chão, mesmo que ele está ali para ajeitar para poder a gente passar por cima, que fica mais melhor, né? Desse jeito era feio demais, né? Eu queria que ele passasse o asfalto aqui, viu? Botar uma pistada e passar o asfalto, né? Melhorar a sua qualidade de vida. É, melhorar a qualidade da minha vida também, porque eu sou doente para subir e descer, né? Pois é, gente. Agradecendo aqui o seu Antônio Pedro, não vamos tomar muito o seu tempo, já que ele está cansado aí da viagem. Passou aí aproximadamente um mês fora de casa e agora está voltando e encontrando essa realidade. Atravessa Ulisses Guimarães, toda esburacada, precisando realmente que a equipe da infraestrutura aqui de Trisidela do Vale possa vir aqui fazer um reparo, fazer o conserto da rua o mais breve possível, até para dar mais dignidade a essas pessoas que aqui residem. O Adriano de Souza reside aqui na Travessa Ulisses Guimarães há mais ou menos cinco anos. É uma das pessoas também que vem sofrendo com a atual condição aqui da Travessa. Está complicado, rapaz. Estamos esperando aí o rapazinho aí, que no dia da eleição ele passou aqui. Ele lembra de mim, ele conversou comigo aí, eu e eu aqui por minha deficiência, né? Que eu estou nos pés. Falou da rua aí, conversou comigo, ele e o meu pai dele lá, né? A senhora andava junto. Aí repararam a rua aí, pediram o voto para nós, aí nós botemos ele lá. Agora estamos esperando o retorno, né? Ele chegou a relatar para vocês que realmente iria fazer alguma coisa aqui pela rua? Ia, ele falou, falou, nós estamos, eu estou de prova aqui que eu ouvi, né? E vi, e estou aqui esperando, nós estamos esperando. Aproveite o momento, já que a gente está aqui mostrando a situação da rua, e faça um pedido para ele. Deus, Balé, estamos lhe esperando aqui, parceiro, para nós ver se você dá um jeito na rua aqui, porque faz tempo. Eu moro cinco anos aqui já, e a situação é essa daí. A gente observa aqui que até um pedaço pequeno aqui já é a parte final aqui da rua, né? A outra parte ali para cima até que está boa, né? É uma coisa pouquinha, rapaz. Coisa pouquinha. Em vez de a gente ter aí, no tempo do, da coisa do Fred Maia aí, do mandato do Fred Maia, ele veio ter aí e não fez nada. Para cá, para nós, né? Que aqui é uma coisinha pouca, aqui rodeou ali, pronto. Não dá serviço de nada aqui. Estamos esperando ele agora. Essa rua aqui sai na outra rua lá, ó. Faz o retorno lá. E é uma coisinha pouca, ele fazendo aqui. Aí essa subida está um buraco muito grande, esse saco aí foi eu que botei, como vocês estão vendo. Você mesmo que colocou? Foi, foi eu que coloquei. Eu enchi o saco, botei para fazer a subida aí. Nem terminei não, só entrei ali, ainda falta botar mais. Todos os anos eu faço isso aí, ó. Aí quando acaba o inverno, vai acabando os sacos aí. Todos os anos eu faço. Por causa do meu acesso, que eu sou deficiente, aí eu tenho que subir. Para mim, descer e subir é ruim. Para mim, vim com a minha moto, eu venho para outra rua lá, ó. Eu subo ali para o meu terreno, aí boto minha moto ali. É o acesso que está tendo ainda. Mas, como vocês estão vendo aí, o buraco aí está efeito. Aí estamos esperando o prefeito ajeitar esse ano agora, chegar o verãozão aí e ele fazer um negócio para o nosso aí, né?